Olá, olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei agora que vocês estão vendo o vídeo. E nesse vídeo, meus amores, é a parte 2 do evento ao vivo, o Bar Bang Bang, tá? Nesse vídeo, irei mostrar os prêmios pra vocês e o Bar Bang Bang. A gente vai fazer um tour lá, tá bom, meus amores? Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já curte, já se inscreve no canal, já ativa o sininho na opção todos, porque assim que eu enviar um vídeo, você recebe a notificação e passa um tempinho aqui comigo, tá? Se tiver algum barulho de fundo, já sabe, né? Tô gravando em horário comercial e vizinhos e fora que tem cachorro gatinho na rua, tá? Então eu vou deixar aqui construindo o Bar Bang Bang. É... vou deixar construído já. E eu vou mostrar os prêmios pra vocês, primeiramente, que a gente ganhou do evento, tá? Deixa eu só ir aqui na casa do sim, que eu já deixei tudo arrumadinho. Meus amores, vamos continuar com aquele combinado? Deixa pelo menos um likezinho no vídeo, curta certo o vídeo. É... deixa qualquer comentário, tá? Só pra saber mesmo que vocês estão aqui assistindo, até porque quando vocês deixam um comentário, uma curtida, o YouTube reconhece que vocês gostam e indica os vídeos outros pra vocês mesmo e também pra outras pessoas, tá? E isso aqui nos ajuda bastante pra ajudar o canal a ir crescendo, tá ok? Deixa eu botar aqui os bebês pra hibernar, porque a gente já botou tudo aqui, né? Os... as coisas que a gente ganhou do evento. E eu quero mostrar pra vocês bem detalhado. O que temos aqui? Temos essa mesa de sinuca, que dá pra jogar, esperar um sim participar e jogar só. Tem como colocar dois sims pra participar. A portinha é do Babang Bang, vocês viram, né? Como é que ela abre. Temos essa portinha. Temos também a janela. Certo? Deixa eu se enxergar aqui. Aqui é a mesa de sinuca. Aí cada um vai pegar o seu e vai jogar. Tá? Aí o que temos aqui também? Temos o piano. Tem ensaiar estudante... É... Ensinar estudante de piano. Hum? E aí, se você clica em outro sim, tem a opção de ouvir, cantar junto e aprender com o maestro. Vou botar com aprender com o maestro. Pra ver o que acontece. Hum... Ela vai ensinar, é? Legal. Legal. Pronto, amores. Aí o que é que temos aqui? Temos o expositor de bebidas, que tem como admirar, bebida rápida, fazer desenho inspirador, fazer rascunho e bebida refrescante. Esse negócio de fazer rascunho pra mim não tem nada a ver. Acho que fica bem paia. A da bebida até vai. Aí aproveitando que ela sentou aqui, temos essas cadeiras. Tá? E essas mesas. Aí um é na cor nogueira. E outra é na cor alguma coisa madeira, não sei. Aí aqui os dois expositores de bebida, um em cada cor. Aí temos também essa prateleira aqui, esse armário de bebidas também. Que tem como admirar, bebida refrescante, bebida rápida. Eu acho que aqui tem a opção de rascunho por causa desse livro, né, ó. Por causa desse livro não, por causa desse quadro. Aí por isso que aparece a opção de fazer rascunho e de fazer desenho inspirado. Tá? Aí aqui temos o balcão, ó. A bancada tem uma lisa, mas você pode fazer, digitar anotações, tomar um suco, devorar, tomar um café rápido, escrever roteiro. É, apreciar um café relaxante e saborear pruncho. Pruncho, né? Pruncho, sei lá. E isso pode ser com qualquer bancada, tá? Aí temos a mesa, a cadeira que eu havia dito. Temos os banquinhos aqui, ó. Azul e vermelho. Temos esses dois quadros. E também temos a escada, que no caso seria essas duas escadas. Essas são as escadas, tá? Pronto. Esses foram os prêmios. Tem roupa? Tem roupa, será? Eu não vi. Deixa eu ver se deu alguma roupa. Deixa eu ver. Não, não deu roupa, não. Só foi os móveis mesmo. Tá. Agora eu vou lá na casa. Bang, bang. Pra fazer um tour lá. Tá. Tá. Pronto, vamos aqui. Ah, não foi aqui. Foi aqui. Vamos ver a casa. Vamos ver a casa. Vamos ver. Vamos ver a casa. Essa é a casa, né? E o que é que temos? Vou chamar até alguns sims pra cá. Vou deixar uns dois sims aqui. e vamos ver o que a gente tem. Temos... Temos... Temos um banco aqui de parque. Isso. Então, clica. Esse negócio aqui de... Que eu tô passando a teclinha do mouse. Não tá clicando. Volt. Aí, temos a entrada. Eu acho que a entrada deveria ser a outra porta. Aí, o que temos? Sala de estar. Piano. Faleira. Não tem TV? Tem a mesa de sinuca aqui. Um sofazinho. Um carrinho de bebida. Uma estante. Aí, uns quadros aqui bem estranhos. Meio macabros. Sei lá. Não gostei desses quadros aqui não, viu? Aí, pra cá. Temos mesas com cadeira e um bar. E é isso. E fora tem esse barril aí com... Aperitivos. Aperitivos. E só. E aqui é um banheiro. A nova animação é aonde? Tinha uma nova animação, não tinha? Segunda andar. Segunda andar. Cozinha bem pequenininha. Mesa de jantar. Prateleira, armário com decoração. Quarto. Outro quarto. Outro quarto. Banheiro. Ai, gente. Eu esperava mais. Não sei. Tinha uma nova animação, não tinha? Vixe, que agora eu vou ter que procurar. Pera aí. E eu não lembro o que animação era e aonde era. Bora lá. Deixa eu dar uma vasculhada aqui. É a animação. É a animação. É aonde? E as galinhas? Ah, achei a nova animação. E as galinhas? Fui tapeada. Não ia ter galinha? Ou ainda vai vir? Ainda vai vir, né? Começar uma discussão. Essa é a nova animação. Deixa assim descer. Essa é a nova animação. É. É. Essa é a nova animação. O que vocês acharam da nova animação? Essa é a nova animação. E o que temos aqui também? Não sei se... Cuidar de bar. Não é. Uma nova animação. Já tinha. Tô tentando adivinhar, gente as coisas. Peraí. Peraí. É, gente, eu acho que é só aquilo mesmo, aquela nova animação. E isso aqui não tem mais nada pra ser feito. Só faltou aqui a galinha, mas eu acho que vai vir no evento, talvez, da Ilha da Influência. Não sei. Deixa eu ver aqui. Quais são os prêmios da Ilha da Influência? Virgem, tem nada a ver. É, os prêmios... Lembra daquela atualização do Tutti Frutti? Esses são os prêmios da atualização do Tutti Frutti. Nada a ver. É, eu não sei quando é que vai vir a galinha, não. Mas tá faltando a galinha, tá? O coisinha das galinhas. Tá faltando. E é isso. Esse vídeo, meus amores, vai ficando por aqui. Curta, comente, se inscreva no canal e ative a opção de sininho. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se eu souber responder, responderei. Se você souber tirar dúvida do coleguinha, também responda. Vamos sempre nos ajudar. E é isso. Achei as galinhas, viu? Vai vir na caçada sim. Rodeios do rancho, no dia 10 de maio. Aqui, as galinhas. É bem que eu tava sentindo falta das galinhas. Vai vir trajes de cowboy assim pra sins. Bebês, criança, adulto. E vai vir também o... E mulher, adulto, mulher e homem. E vai vir o galinheiro do rancho com as galinhas. Bem que eu tava sentindo falta. Tá? Descobri. Pronto, meus amores, é isso, tá? Curta, curta, curta. Comenta, comenta, comenta. E se inscreva no canal se você não for inscrito, tá? Nos ajuda bastante e nos fortalece. Até o próximo vídeo, meus amorinhos. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.